Este bolinho é imbatível. Eu adoro bolo de cenoura. Já vos dei aqui uma receita de uma versão de bolo de cenoura, que era um bolo de cenoura com laranja e amêndoa, que ficou dos meus bolos favoritos. Mas desde que eu fiz esse bolo, várias pessoas têm pedido um bolo tradicional de cenoura com cobertura de chocolate. Por isso, hoje eu vou-vos fazer a vontade e a receita que vamos fazer. Este bolo tradicional de cenoura com uma cobertura de chocolate é super simples de fazer. Quase toda a gente gosta e quase certeza que vocês até tenham os ingredientes em casa. Então, vamos começar por fazer o bolinho. Se faz em 5 minutinhos e depois no fim fazemos um molho de chocolate e cobrimos e está prontinho a comer. Tenham atenção à quantidade de cenouras. Usem o peso que está nos ingredientes em vez de usarem unidades de cenoura porque o problema que este bolo costuma ter é que ele às vezes fica encaijado e isso quer dizer que tem unidade a mais, que são as cenouras a mais. Mais ou menos esta quantidade vai dar 3 a 4 cenouras que não sejam muito grandes. O primeiro passo para fazer a receita é descascar as cenouras. Vocês pesam-nas e depois é que as descascam. Descascam as cenouras, cortam as rodelas e agora vamos colocar num copo de um robô de cozinha ou se não tiverem um liquidificador ou até um copo alto que depois possam lá introduzir uma varinha mágica. O que precisamos de fazer é triturar a cenoura com os outros ingredientes. Então colocamos a cenoura já em rodelas, o açúcar, os ovos e o óleo. E vamos então triturar isto até que fique um creme lisinho. Depois vamos colocar esse creme numa tigela e vamos simplesmente juntar a farinha e o fermento. E depois vamos envolver a farinha e o fermento, já sem misturar muito, que é para não desenvolvermos o glúten da farinha, só até introduzir a farinha, só até misturar tudo e a massa estar uniforme e lisinha. E acreditem ou não, está com o vosso bolinho de cenoura prontinho a ir ao forno. Vocês vão levar ao forno a 180 graus, já pré-aquecido. Vai demorar mais ou menos uns 40, 45 minutos. Vai depender muito da forma que vocês usarem. Vocês vão fazendo aquele velho truco do palitinho e quando sair limpo está pronto. Retiram do forno e deixam-o mais ou menos uns 10 minutinhos, 15 minutos, arrefecer dentro da forma e depois retiram da forma que é para ele arrefecer ainda mais que interessa para depois o podermos comer com o molho de chocolate. Eu aqui no vídeo fiz metade da receita e usei esta minha forma que dá para fazer 4 bolinhos pequeninos. Portanto, como eu usei metade da receita, deu-me para fazer 2 bolinhos. Se vocês fizerem a quantidade normal da receita, vai-vos dar para fazer um bolo normal. Estou-vos a dizer isto para vocês não se assustarem com a também miniatura do meu bolo. Com o bolo arrefecido só nos falta fazer o nosso molinho de chocolate. Vocês podem fazer um molho de chocolate que vocês preferirem. Eu aqui vou fazer uma ganache mais líquida que é muito simples, muito rápido de fazer e só precisamos de 2 ingredientes, chocolate e natas. Eu estou a usar chocolate meio amado, picadinho aos pequenininhos e o que vou fazer é juntar as natas, levar ao micro-ondas alguns segundos, mexer e voltar ao micro-ondas até o chocolate derreter completamente e ficar o molho assim lisinho. Se vocês virem que está um pouco espesso, podem juntar mais um pouquinho de natas até que tenham a consistência fluida, que depois vocês possam cobrir o vosso limpo. E é simplesmente o que vou fazer. Vou colocar este molho por cima do bolo. Eu não me vou preocupar que o bolo fique totalmente coberto. Se vocês quiserem, podem com uma espátula depois alisar, de maneira que o bolo fique totalmente coberto com o molho. Se vocês quiserem que este molho fique um pouquinho mais duro, leve um pouquinho ao frigorífico só para o molho firmar um pouquinho. Se não, podem comer logo, imediatamente. Qualquer das duas opções, o bolo vai estar maravilhoso. Este bolinho é embatido. Úmido, macio, super saboroso, com um bolinho de cenoura. Tenho a certeza que vocês vão fazer este fim de semana. Voltem para a semana, para outra receita. Já sabem que os vídeos saem quinta-feira às 10 da manhã. E não se esqueçam de subscrever o canal. E é para não perderem assim estas receitinhas boas para fazerem depois no fim de semana. Tchau, tchau!